Os acordos de Lusaka foram assinados no dia 7 de setembro de 1974, em Lusaka, entre o Estado Português e a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, mas antes de ser assinado esse acordo houveram histórias que nunca foram contadas, como o caso de criação da Renamo, que surgiu por causa das consequências do Acordo de Lusaka, que causou uma guerra que durou 16 anos, onde vidas inocentes e bens foram perdidos. No vídeo de hoje vamos conhecer a história não contada sobre os acordos de Lusaka. Durante o período de colonização de Moçambique, houveram tentativas de reconquistar a independência nacional, porém nesse trajeto vários partidos foram criados, tais como a União Africana Nacional de Moçambique, Manu, Associação Africana de Moçambique, RMA, uma união dos macondes criada em 1960, e a Odenamo, segundo a entrevista feita ao, Fanuel Guidiu, onde relata a história da libertação de Moçambique, ele afirmou que a Frelimo não foi uma fusão de três partidos como conta a história, depois, da criação e existência de vários partidos de elementos diferente, nessa altura Moçambique havia sido convidado para participar na, ao Freedom Fighters Conference, em Acre em capital do Gana, que teria lugar a partir do dia 30 de maio de 1962, porém apenas um partido deveria representar Moçambique. Mas nessa ocasião, antes dessa conferência de Acre, o Guambe escreveu a comunicar os seus membros juntamente com Marcelino dos Santos, que aquela era a oportunidade que tinham de representar em Acre, não como Odenamo mas como representantes de todo Moçambique, onde foram delegados da Odenamo os seguintes representantes, Adelino Guambe, Fanuel Malusa, Calvino Malayê e Marcelino dos Santos, pela Manu, estiveram Mateus Molli, Samuli de Ancali e Daouda Tupali, e foi justamente no dia 2 de junho que foi selado o acordo da união dos dois movimentos de libertação nacional Odenamo e Manu. Após a união seguiu-se a proposta de um nome, dizendo o seguinte, estamos todos satisfeitos porque conseguimos a nossa união, agora, vamos pensar o nome pelo qual será conhecido o nosso movimento. Guambe como presidente, fez a sua proposta primeiro, sugerindo que o movimento se chamasse, Frente Democrática de Moçambique, Fredemo. Em seguida Fanuel Guedion Malusa, deu a seguinte sugestão, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, Marcelino dos Santos disse, a Frelimo soa melhor. E todos haviam concordado com o novo movimento de nome Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, isto na noite do dia 2 de junho de 1962, em Acra, capital do Gana, onde se encontravam a participar na conferência de todos os movimentos de libertação de África, convocada por Kwame Kruma. Moçambique ganhou a independência de Portugal a 25 de junho de 1975, os primeiros anos após a independência foram difíceis para o novo estado, em vários lugares, diferenças raciais surgiram, e o número de residentes brancos, constituído primariamente por portugueses, diminuiu drasticamente de 200 mil para 30 mil. A emigração branca causou uma grande perda de capital e gente com habilitações literárias, além disso, a população branca emigrante exportou todos os produtos que tinha e destruiu o resto das suas possessões. Em Moçambique, a estrutura política era fraca e havia sido estabelecida apenas para colecção de recursos naturais e para facilitar ataques guerrilheiros contra Frelimo durante a guerra de independência, a Frelimo tinha o objetivo de desenvolver a situação através do implemento de muitas ideologias marxista-leninistas, tais como a nacionalização da economia e um banimento da propriedade privada. Depois de Moçambique ter alcançado a independência foi necessário com que a colônia portuguesa entregar-se por completo o país aos devidos donos por meio de um documento, criando assim uma conferência da qual resultou em um acordo entre Portugal e Moçambique, assinado a 7 de setembro de 1974, e cujo principal objetivo era o de conduzir a colônia portuguesa à independência. Do lado português participaram representantes das diversas forças políticas em jogo como Movimento das Forças Armadas, ou MFA, Governo Provisório e Conselho de Estado, enquanto do lado moçambicano o tratado foi apenas assinado por Samora Machel, presidente da Frelimo. Se pelo lado português o cumprimento do acordo estava assegurado, pela parte de Moçambique apenas a Frelimo tinha tido uma palavra a dizer, o que mais tarde traria problemas à nova nação africana, pois outras formações políticas do país, como a Renamo reivindicavam um papel mais ativo na formação do novo Estado. Precederam assim diversas reuniões preparatórias entre o então ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Mário Soares, e o referido presidente da Frelimo, o acordo assinado entre os dois países tinha em consideração, acima de tudo, uma condução equilibrada de Moçambique à categoria de país independente, para tal, optou-se por uma transferência progressiva de poderes, até essa independência definitiva, prevista para 25 de junho de 1975. Com vista à manutenção da paz, foram estabelecidos no mesmo documento os órgãos do governo provisório de transição, constituídos por portugueses e moçambicanos, em termos financeiros, seria criado um banco com capacidade emissora de moeda, e Moçambique comprometia-se a cumprir os acordos assinados por Portugal, desde que no interesse da nova nação. Bem delineado no essencial, este plano acabará por revelar falhas uma vez que a Frelimo assumiu inteiramente o poder não dando voz aos outros partidos moçambicanos, nomadamente a referida Renamo, de Afonso do Acama, o que redundou numa violenta e prolongada guerra civil, que tornou o país o mais pobre do mundo na década de 80. A guerra entre a Frelimo e a Renamo é um conflito subsequente que ocorreu em Moçambique após a independência do país de Portugal, em 1975. Este conflito é conhecido como a Guerra Civil de Moçambique durou de 1977 a 1992, foi um dos conflitos mais prolongados e destrutivos em África. A Guerra Civil de Moçambique teve raízes em rivalidades políticas e ideológicas entre a Frelimo, o partido no poder liderado por Samora Machel, e a Renamo, um movimento insurgente apoiado inicialmente pela Rodésia, atual Zimbábue, e pela África do Sul, que estava em desacordo com o governo pós-independência, além das diferenças políticas, questões étnicas e sociais também desempenharam um papel importante no conflito. A Renamo, liderada por Afonso do Acama, adotou uma abordagem de guerrilha. Realizando ataques em áreas rurais e causando devastação em Moçambique, o conflito resultou em um grande número de vítimas civis, deslocamentos em massa de pessoas, fome e destruição generalizada. A Guerra Civil só chegou ao fim em 1992, com a assinatura de um acordo de paz entre a Frelimo e a Renamo, conhecido como Acordo Geral de Paz de Roma, este acordo abriu caminho para a reconciliação nacional, a reintegração de combatentes e o estabelecimento de um sistema multipartidário em Moçambique. Desde então, Moçambique tem experimentado altos e baixos em sua trajetória de paz e desenvolvimento, no entanto, o país tem feito progressos significativos na construção de uma nação mais estável e democrática. É importante notar que a Renamo se transformou em um partido político após o Acordo de Paz, e as tensões políticas continuaram a surgir ao longo dos anos, mas a Guerra Civil em grande escala foi encerrada graças ao Acordo de Paz. Os acordos de Lusaka foram assinados no dia 7 de setembro de 1974, em Lusaka, Nzâmbia, entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, movimento nacionalista que desencadeou a luta armada de libertação nacional, com o objetivo de conquistar a independência de Moçambique. Nestes acordos o Estado português reconheceu formalmente o direito do povo de Moçambique à independência e, em consequência, acordou com a Frelimo o princípio da transferência de poderes, ou seja, transferência da soberania que detinha sobre o território de Moçambique, Cláusula 1. No âmbito dos mesmos acordos foi igualmente estabelecido que a independência completa de Moçambique seria solenemente proclamada no dia 25 de junho de 1975, data que coincidiria, propositadamente, com o aniversário da fundação da Frelimo, Cláusula 2. Além dos princípios já enunciados, o da independência e o da transferência de poderes, os acordos de Lusaka estabeleceram, relativamente ao território de Moçambique, o regime jurídico que vigoraria durante o período de transição para a independência, período a iniciar com a assinatura dos acordos e a terminar com a proclamação da independência de Moçambique, Cláusula 3. Tal regime consistiu, essencialmente, numa bipartição de poderes sobre o território, tendo-se confiado a soberania ao Estado português, representado por um alto comissário, Cláusula 4, e o governo ou administração a Frelimo, a quem foi reconhecida a prerrogativa de designar não só o primeiro-ministro como também dois terços dos ministros do governo de transição, Cláusulas 6 e 7. Depois de Moçambique ter alcançado a independência foi necessário com que a colônia portuguesa entregar-se por completo o país aos devidos donos por meio de um documento, esse acordo foi assinado no dia 7 de setembro de 1974 em Zâmbia na cidade de Lusaka entre o Estado Português e o Movimento de Libertação Nacional, Frelimo, por isso os moçambicanos celebram esse dia como feriado em memória de libertação total.